na sua cara. Se eu estivesse na tua frente agora, eu pegava assim tu pelo pescoço e falava assim, acorda, monstro, acorda. O pessoal fala assim, ai meu Deus do céu, o Mauro falou que o concurso só acontece em 2023. E disse, puta que pariu. Puta que pariu, o que é que tu faz na porra de um ano? Me diz, o que é que tu faz na porra de um ano? Explica agora, em um ano, monstro, tu consegue mudar de vida radicalmente? Em um ano? Tu consegue, por exemplo, mudar teu corpo, sair, sei lá, de uma obesidade extrema, com alimentação fodida, pra ir pra um corpo bacana, uma saúde bacana? Tu consegue em um ano? Tu consegue em um ano, por exemplo, construir um imóvel grandioso, do zero? Tu consegue em um ano, por exemplo, construir uma empresa, do zero, com centenas de funcionários, produzindo muito, gerando muito emprego. Tu consegue em um ano, por exemplo, adquirir um conhecimento absurdo, do absoluto zero? Puta que pariu, 2023? É daqui a um ano, caralho. Um ano. Queira você ou não, queira você ou não, o ano passa rápido. Temos agora, temos agora, temos agora, Réveillon, dezembro, temos Carnaval, Semana Santa, Fortal, eleição, e acabou o ano. se você não começar agora, dezembro 2021, o ano se passa, e daqui a um ano, tu tá se perguntando, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo, puta que pariu. a maioria das pessoas procura motivo pra não crescer, é incrível isso. Pensa uma coisa que me deixa chateado, a galera fica preocupado, ai meu Deus do céu, é daqui a um ano. Cara, um ano, é daqui a, ah, ai meu Deus do céu, é 2023, porra, 2023 é agora, caralho. Daqui a, alguns minutos, chegamos em 2023. repito pra vocês, já falei em outro vídeo, será o concurso mais concorrido da história do Ceará. E se você não se preparar agora, você fica pra trás. Por exemplo, no meu curso, Polícia Penal do Zero, vou passar de 30 vídeos, imagina, 30 vídeos, de forma aprofundada, técnica. O cara começou agora, dezembro, o cara vai chegar com tudo no concurso, aí tu pensa que começando, daqui a, faltando dois meses pra prova, vai ser o bambambão, bichão, pelo amor de Deus. Para com esse pensamento imediatista, de crer tudo na hora, no teu tempo. O Mauro, de fato, falou que o concurso, é em 2023. O Camilo falou no vídeo, em 2022, e aí? Não interessa, 22, 23? Tá aqui, ó, vizinho. Passados alguns minutos, chegamos lá. E esse pensamento imediatista, não te leva a canto nenhum. Pra canto nenhum. Na verdade, na verdade, na verdade, quando o cara fica, procurando os motivos, ele está procurando motivos, pra não crescer. Porque tá com preguiça, porque não quer sair da porra, da zona de conforto, não quer crescer. Aí ele fica assim, ó, não, mas é porque é só isso. Não, mas é porque é aquilo. E quando, na verdade, na verdade, ele procura motivos, pra não crescer. Aí fica com essas, essas mesquinharia, de informações aleatórias. se você realmente quer construir uma história no serviço público, quer ingressar no serviço público, se você realmente quer passar no concurso público, saiba que existe um processo. Existe a porra de um processo. Você não vai conseguir absorver todo o conteúdo em um mês, dois meses. Não vai. Não vai. É necessário tempo pra você amadurecer enquanto estudante. Ah, professor, concurso de fato, 2023. Não tenham como esperar. Beleza. Respeito. Então procura outros concursos. Sei lá. Polícia Civil de outro estado. Polícia Penal Pernambuco vai sair agora. Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Não sei. Mas para de querer ficar encontrando desculpas pra não estudar. Isso é auto-sabotagem, porra. Auto-sabotagem. Tá se sabotando. Para com isso. Se realmente quer crescer, quer ganhar uma grana bacana, melhorar de vida, entende que é um processo e pronto. Existe uma frase muito bacana que eu adoro. Que é aquela assim, ó. O sucesso do dia pra noite demora 10 anos. E é verdade, velho. É verdade. Para ter ideia, eu cheguei no serviço público em 2000 e... 2013. Eu cheguei no serviço público em 2013. Estamos em 2021. Para eu conseguir o que eu consegui, eu demorei oito anos. Oito anos. Mas eu sabia lá em 2013, não, 10 anos, né, porra. É, das 21, porque eu estudava para concurso em 2010, passei em 2011, é isso mesmo, 10 anos. Para eu conseguir o que eu consegui, demorei 10 anos. Aí o cara fica preocupado, o Mauro falou, puta que pariu. Esse pensamento não te engrandece. Esse pensamento te coloca ou te deixa no mesmo lugar. Não te faz crescer. Tá? Mauro, de fato, falou que será em 2023. Camilo falou em 2022. Eu não sei qual dos dois está com a palavra, não sei. Mas que, de fato, vai sair, vai sair. Cabe a você, cabe a você parar e refletir. Tá? Eu construo o meu futuro hoje ou daqui a um ano? Mas lembre-se que daqui a um ano você vai se auto-sabotar novamente. Auto-sabotar novamente. E não vai ser mais 23. Ah, é porque agora eu tô, sei lá, tô namorando. Não, é porque agora minha tia morreu. Não, é porque agora eu tô trabalhando de 8 da manhã até 5 da manhã. Não, é porque tu sempre vai encontrar a boa desculpa porque tu não quer crescer. Tá aqui, ó. Falta evolução aqui. Beleza. tamo junto. Valeu. Bora estudar pra polícia penal porque o serviço público já disse isso, mudou minha vida e com certeza vai mudar a sua também. Valeu, monstros!